Bom, agora vamos bater um papo com a Jane, ela já veio várias vezes no programa e todas as vezes que ela veio, ela veio trazer algo bom, sempre uma informação bacana. E hoje nós vamos falar sobre o lançamento de um programa, o SEBRAE, e depois temos também SEBRAE e ASIL, que é a nossa Associação Comercial Industrial e Agrícola de Jumarama, também sempre avante. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, Tamires, obrigada. E pode receber de novo. Ah, eu que agradeço. É tão bom, é maravilhoso. Quando o SEBRAE entra em contato comigo, Fernanda, um beijo para você. A Fernanda que agenda. Ah, é. Fernanda, um beijo grande para você, obrigada. Eu gosto muito de poder entrevistar a Jane, a Jane já faz parte dos nossos trabalhos, porque ela sempre vem trazer boas notícias, ou algo para ajudar os empresários nesse momento tão difícil. Isso aí, Tamires. E vamos lá, então. Então, agora no último dia 24 do 5, o SEBRAE Paraná lançou um programa estadual de grande magnitude para a retomada da economia dos pequenos negócios. Então, nós sabemos, né, Tamires, que neste ano, desde o ano passado, os negócios vêm sofrendo alguns setores acelerados, se desenvolvendo muito bem, né, a pandemia favoreceu, mas outros nem tanto. Verdade. E o SEBRAE Paraná vem acompanhando esses negócios, realizaram algumas pesquisas, identificaram quais são os setores mais afetados e lançaram, né, desenvolveram e lançaram um projeto exclusivo para esse setor mais afetado e que também outros negócios podem participar. Mas o foco é lá no turismo, né, nas escolas particulares, academias, economia criativa. Casas de festas. Casas de festas. Então, o SEBRAE tem um programa 100% gratuito voltado para estes negócios, para estes empresários. Nossa, e quando começou? Ou já? Quando começa ou quando começou? Aham. O programa é Recupere, o nome dele, né, o plano de retomada aí para os pequenos negócios. Foi lançado no último 24, no último dia... Então, já começou dia 24 de maio. Isso mesmo. Já estamos em junho, mas já começou. E vai até quando? Ainda durante todo esse ano, estará à disposição do empresário. Então, a hora que você quiser, o empresário é só entrar. E como que ele faz para acessar? Ótimo. Ele pode acessar o site do SEBRAE Paraná, que é sebraepr.com.br barra recupere. Ao fazer isso, ele vai se habilitar a se inscrever. Faz a inscrição, com 24 horas no máximo, um consultor vai entrar em contato, fazer o primeiro atendimento, onde diagnosticará quais as principais demandas, os principais gargalos, né, qual é o interesse do empresário. E a partir disso, construirá com o empresário um plano de ação e uma jornada para ele continuar a partir dali. E essa jornada será composta por consultorias, webséries, capacitações, workshops, e aí de acordo com o interesse e necessidade da empresa. Nossa, que bom. E daí eles vão conversar como? Por vídeo. Porque é nível de Paraná. Daí é tudo? Isso mesmo. Todo o programa, ele é no formato digital, que é uma forma de nós chegarmos aos empresários de qualquer cidade aí, né, do Paraná. Então, seja de uma menor ou uma maior, sem aquela dificuldade de deslocamento. E também devido às seguranças nesse momento, né, de pandemia que nós estamos passando. Pois é, quando a gente acha que vai acalmar, piora. Ficamos tristes com isso. Infelizmente. Pois é. Agora, como que está o andamento de todas as empresas? Você que está sempre bem ligada com isso. Vamos falar dos pequenos. Está fechando muitas lojas ainda? Existe um movimento onde alguns empresários têm optado pelo fechamento. A gente observa alguns movimentos assim. Mas muitos outros estão se readaptando. E é esse o desafio. É isso que o Sebrae sempre pede para o empresário. Vamos olhar para o nosso consumidor. Como é que ele está se movimentando. Vamos olhar para o nosso negócio. Para o produto em que nós estamos oferecendo. Se ainda é isso que o nosso cliente deseja. E muitos estão se adaptando para um novo modelo de negócio. Talvez mudando a proposta. Abrindo novos negócios. Eu conversava com o empresário do comércio na semana passada. E ele falou assim, Jane, enquanto muitos estão segurando, eu estou investindo. E está dando certo. Eu estou investindo mais em produtos. Os clientes estão gostando. Estão comprando mais. Porque eu tenho mais novidades. Que maravilha. Então, se nós olharmos assim, nós como consumidores, nós paramos de comprar. Eu acho que nós diminuímos. Mas não parou. Nós estamos encontrando talvez de uma outra forma. A gente quer olhar tudo ali nas redes sociais, no digital, para depois ir na loja. Ou muitas vezes a gente já pede aqui no digital. Ou hoje eu acordo e falo assim, nossa, eu quero dar uma passeada na rua. Estou com saudade. Coloca uma máscara, vai com todo. Como é que falamos? Bater perna. Bater perna. Principalmente aos sábados. É uma delícia fazer isso. Muito bom. Muito bom. E aí a responsabilidade da empresa de tapete vermelho, sim, para o consumidor. De preparar a equipe para que receba muito bem o empresário. A gente fala sobre uma estratégia chamada multicanais. Multichannel. Que é voltado assim, a mesma qualidade do meu atendimento no presente. O mercado comercial, ele precisa ser em todas as redes sociais. Porque no passado falava assim, a empresa tem que estar na internet. O físico vai até acabar. Alguns ousavam falar isso. Mas não. Hoje nós precisamos estar muito bem nos dois conectados. Nos dois. Também concordo. Eu também concordo. E olha só, nos últimos dias, a própria Google mandou um mimo para um cliente no formato em papel. Então, olha só. A Google, que é um negócio digital, mandando um mimo, uma comunicação para o empresário, para um cliente, no formato de papel. Então, que mudança é essa que nós estamos observando? Então, não tem assim uma... E isso eu acho que é a maior dificuldade do empresário. Não tem muita receita pronta. É o sentir. É o propósito. É observar. Conversar com outros empresários. Gente, isso é muito bom. Conversar com outras pessoas que fazem parte do setor de negócios. Dividir experiências. Então, essa contribuição sempre ajuda sim na gestão. E, claro, aproveitem esse programa Recupere, que é 100% gratuito para atender empresas de todos os segmentos, mas com o principal foco naqueles mais atingidos agora com a pandemia. Não, e é verdade, porque muitos cursos que tem na internet, o que acontece? É cursos pagos. Você vai pagar 300, 400, 500, 600 reais num curso. E agora tem esse curso maravilhoso que está aí à disposição de vocês para o resto do ano. Todos esses meses. Nós estamos no mês de junho. Imagine quanto tempo tem para você entrar, procurar e ver tudo isso. E aproveitar tudo isso. É gratuito, gente. Isso é muitíssimo importante. Porque eu acho que se você tem uma empresa e ela está indo, mas devagar, você não deve fechar, mas deve lutar por ela, fazer alguma coisa, criar alguma coisa. Né, Jane? Isso. Por isso é importante sentar com um especialista. Isso. Com uma pessoa que é de fora, que é especialista naquele negócio, para que ele te ajude a fazer os cálculos. Que é o pessoal do Sebrae. Viver no prejuízo não é o objetivo, mas quais são as alternativas para que eu melhore o cenário da minha empresa? Isso é muito importante, gente. Então, vamos deixar o endereço de novo, hein? Vamos sim. SebraePR.com.br barra recupere. É só acessar o site do Sebrae Paraná barra recupere e fazer a sua inscrição. E agora nós vamos falar, então, do que eu falei para você. Nós temos dois assuntos bem importantes. E se surgir mais algum, a gente vai falando também. Porque aqui é o programa das novidades. Acho que eu vou começar a mudar isso. O programa da Tamiris é o programa de muitas novidades. Sebrae e a CIL. Vamos falar, então, desse projeto. Eu até estava comentando aqui com a Jane que Sebrae e a CIL sempre muito junto. E essa abertura que a CIL dá, né? Claro, gente, as coisas só acontecem. E coisas boas vêm aí, principalmente, é claro, para o nosso comércio. Fique à vontade. Isso mesmo, Tamiris. Então, o Sebrae, que é o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, juntamente com a CIL, né? Que é a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Morama. Olha só, duas entidades importantíssimas para os pequenos negócios. Então, a gente tem um agradecimento, sim, especial, sempre à Associação Comercial, por essa abertura. Então, eles nos solicitam projetos e o Sebrae também convida eles, né? Então, nós estamos sempre juntos, desde projetos lá de compras públicas, projetos de vitrinismo, e agora a gente vai ter um sobre inovação e negócios, também com foco da retomada da economia. E quando a gente fala retomada, muitos podem falar assim, mas a pandemia nem passou por isso mesmo, nós não vamos esperar passar a pandemia porque nós não temos um cenário que está em nossas mãos. Verdade, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E essa foi a nossa conversa com a CIL. O Sebrae e a CIL vai se posicionar, sim, agora, para trazer os empresários para olharem para os seus negócios, né? Para passarem por jornadas aí de empreendedorismo feminino, jornadas de inovação, planejamento estratégico, também jornada de capacitações para o setor da saúde. Então, todos os meses, o Sebrae e a CIL vai divulgar uma programação de apoio aos empresários, com abertura para que os empresários participem e tenha ainda mais sucesso dos seus negócios. Então, quer dizer, até a classe médica está envolvida. Sim, tudo. No dia 10, agora de junho, às 19 horas, nós teremos o lançamento do projeto Inovação e Negócios. Será apresentado pelo Sebrae e a CIL. E nós teremos uma palestra com o Perseu Bastos, ele que é consultor do Sebrae Paraná. E ele vai falar sobre o tema Por que a minha empresa existe? Uma boa pergunta, né? Uma pergunta interessante. Então, nós abordaremos esse tema e já vamos apresentar toda a programação de junho. Que ela praticamente já começou. Nós estamos fazendo contatos com empresários através de uma consultoria que chama Gestão da Crise, entendendo quais as maiores oportunidades e os maiores desafios deste momento. Na sequência, agora, depois do dia 10, nós teremos uma jornada de inovação, workshops de planejamento estratégico, de canvas, né? De repensar modelos de negócios. Depois, no dia 17, nós teremos, em parceria com a Casa do Empreendedor também, a CIL e Cassier, que é a Coordenadoria das Associações Comerciais. Um programa de empreendedorismo feminino focado para as mulheres microempreendedoras individuais. Onde nós trabalharemos todo o comportamento empreendedor, planejamento, marketing digital, mentorias, com um grupo de 30 mulheres aqui de Humarama, microempreendedoras individuais. E, depois, no dia 22, olha quanta coisa! É, pois é, o dia 22, estou bem curiosa. Isso, nós teremos o lançamento do projeto Experiência do Paciente, Inovação e Liderança. Este projeto é uma parceria de vários atores, de várias instituições aqui de Humarama, que compõem o Health Care 5.0, que é uma governança estruturada do setor. Nela está presente Sebrae, a CIL, Associação Médica, Uniob, AOB, também a Unimed, a Unipar. Tomara que eu não esqueci de ninguém, que são muitos. Então, é importantíssimo ver esse movimento, várias entidades, sempre pensando no desenvolvimento do empreendedorismo. E, no caso, é do empreendedorismo ali para o Health Care, para serviços em saúde. Então, nós temos parcerias com a Unipar para trabalhar empreendedorismo com os cursos de saúde, com outras universidades, IFPR, UEM, enfim, todas elas. E, agora, nós teremos uma jornada exclusiva para os empresários do setor. E quem vai fazer essa palestra, no dia 22, que vai falar da experiência do paciente, é a Kelly, ela que é da Consulting. Ela é uma referência, não só no Brasil, mas em outros países, em trabalhar a experiência, a jornada do paciente. Então, a gente entender tudo como funciona, para que eu tenha um êxito ali com o meu atendimento. Olhar, muitas vezes, o paciente, que ele é um cliente. Então, trazer toda essa realidade. Vai ser espetacular. Nossa, gente. Bom, deve ter mais palestras também durante tudo isso, né? Sim. Da Consulting, até tem... Eu conheço o pessoal da Consulting lá de Cascavel, né? Uma empresa já bastante antiga lá. E, então, palestra nós vamos ter bastante. Isso. Agora, as palestras é para todos os empresários, ou pessoas que são associados, ou o quê? Cicrede vai estar ou não? Isso, Cicrede. A minha Cicrede. Eu falei para você, tomara que eu não esqueci de ninguém, gente. Um abraço para o Jacques. Eu falei da Cicrede, porque o Jacques está sempre muito envolvido, né? Muito envolvido. E, depois, se está com Cicrede, não vai estar? Vai estar, ó, gente. Claro. Quando nós estávamos falando, né? Da parceria de Sebrae e a Sil sempre junto. Aí você falou... Eu falei Cicrede também, né? É, Cicrede. A Sil, eu falei Sebrae e Cicrede também. Claro, Jacques, a Charlene. Cicrede é uma empresa maravilhosa também. Não é porque eles estão comigo já praticamente quase 17 anos, mas é uma empresa que, olha, é formidável. Formidável. Quem trabalha na Cicrede ama. Isso. É muito bom. É esse o propósito. Então, o Cicrede, ele está junto, né? Juntamente com aquela governança do saúde, neste evento do dia 22, que nós lançaremos aí um programa com diversas outras capacitações durante o ano para o setor da saúde. E o Sebrae e a Sil, com esse programa, que é um guarda-chuva, que é master, né? De inovação e negócios também, todos os meses apresentará aos empresários várias oportunidades. Quando ela fica falando todas essas coisas, eu fico pensando assim, poxa vida, antes da pandemia a gente ia, né? Ela nascia hoje no Sebrae, fazia matéria, conversava com empresários, com diretores, palestrantes. Era tão gostoso, era tudo tão consistente, né? Eu falo isso para mim, para o nosso trabalho. E hoje nós não temos praticamente esse acesso, né? Mas só que tudo dá também, vamos da forma digital, né? Isso, e nesse projeto, Inovação e Negócios, da Sil e Sebrae, o nosso interesse é que, de acordo com o decreto municipal e com a situação, aos poucos a gente vá fazendo esse híbrido, né? Essa mescla entre o digital e o presencial, até para trazer essa convivência, essa experiência. Ai, Tomara, que decerto o presencial. Eu sempre torço para o presencial. Isso. É tão gostoso, gente, o calor humano, e todo mundo ali envolvido, fazendo perguntas. Ai, é tão gostoso. Eu amo. É bom. É bom demais, é formidável isso. Porque os empresários, quando eles se encontram, um quer saber da empresa do outro. Como que está? O que você está fazendo? De que forma você está investindo na tua empresa para que dê tudo certo? A minha não está muito boa. E daí vem uma troca de ideias, né? Depois termina aquela palestra, depois tem a conversação. O coffee. O coffee. É um momento muito especial. Todo mundo fica ali interagindo. Gente, é delicioso. É muito gostoso. Eu participei de muitas palestras assim. Nasci aos sete e meia da manhã, sete e pouquinho. Tomávamos o café da manhã juntos. Uma palestra gostosa. Gente, bom demais. Ou entardecer, né? Dezoito e trinta, dezenove horas. Isso mesmo. Como faz falta, né, Jane? Pois é. Mas eu fico feliz que vai ter, então, tanto no digital quanto presencial. Isso é gostoso. É. É o nosso objetivo aí, também com o programa, levar uma experiência boa, né? Para a pessoa que está vindo, que está nos procurando. Lembrando, assim, que as programações são desenhadas de acordo com alguns estudos, com algumas pesquisas. Mas caso o empresário, hoje mesmo nós recebemos um cliente. Ah, eu quero saber sobre exportação, sobre importação. Outros temas que não estão ali na grade. Nos procure. Procure o SEBRAE, procure a CIL. Porque nós temos especialistas que podem auxiliá-lo. Qualquer situação na área de trabalho. Na área empresarial. Gostaria de saber alguma coisa na área empresarial. Pode procurar por SEBRAE. Pode. Pode sim. E nós temos alguns atendimentos ali, já para fazer um diagnóstico, entender melhor a demanda. Nós temos um projeto chamado SEBRAE-TECH, que é Serviço de Inovação e Tecnologia, para aquela pessoa que queira desenvolver uma logomarca, desenvolver um e-commerce, organizar o processo produtivo com 70% de subsídio, que são especialistas de ponta, certificações. Então, são diversos projetos que nós temos à disposição do empresário. Agora, Jânia, tudo isso, gente, é muitas coisas boas, né? Muitas informações maravilhosas e abençoadas. E que sejam bem-vindas, lógico. Agora, com tudo isso, tem muitas coisas, por exemplo, eu estou com dificuldade em alguma coisa, eu entro em contato com o SEBRAE, isso é cobrado, não cobrado. Como que tudo isso funciona? Geralmente, os primeiros atendimentos não são cobrados, tá? Então, eles são 100% subsidiados, que é aquele de empendimento, às vezes até uma, duas horas de consultoria, ou quando nós temos uma parceria, assim como a CIO, às vezes com a CACIER, que tem subsídios, né? Onde os dois parceiros se reúnem para levar 100% subsidiado. Mas, em algumas situações, o SEBRAE subsidia uma parte, o empresário investe uma outra. Mas é bastante ou não? Olha, nós temos consultoria... Vamos falar assim, é risório. É, por exemplo, o SEBRAE Tech, a hora da consultoria, em média, 100, 120 reais. O cliente paga 30% desse valor. Uma outra especializada, 100 reais, por volta de 100 reais a hora da consultoria. A hora? É viável. E olha, gente, quando nós conversamos com empresários, sabe, que fala assim, olha, eu apresentei aqui, o especialista me fez perguntas, muitas vezes eu já sei para onde ir, mas eu preciso de uma confirmação, ou eu preciso saber como fechar a minha conta aqui, que não está dando certo. Não fecha de jeito nenhum, tem alguma coisa errada. É muito bom conversar com o especialista. Quando nós estamos com dor, a gente precisa ir no médico, não é verdade? E aí a gente vai, se está com dor no joelho, eu vou no médico do joelho. Isso. E aí, para ele te dar um bom, recomendar um bom tratamento, ele precisa entender a sua dor. E ele vai fazer várias perguntas. E a partir dali, ele passa o tratamento. Então, tanto o programa Recupere, as consultorias do SEBRAE, todos esses programas, eles têm uma similaridade. eu uso sempre esse case. Nós precisamos, empresário, entender sim as suas dores. E a partir delas, nós estamos todo momento recebendo pessoas com dores, mas também pessoas contando o que está dando certo. E aí, esse é o nosso objetivo, é de levar para você esse conhecimento, fora todos os estudos, a preparação que a equipe SEBRAE tem para atender os empresários. Que bom. Às vezes acontece de vocês dar o atendimento para uma empresa, vamos falar assim, que está bem na dificuldade. E com o tratamento, com o atendimento, o SEBRAE, ele se ergue. Ele serve de exemplo para outros funcionários, outras empresas também. Não precisa ser do mesmo ramo, lógico. Mas que tem uma empresa e que também não está bem. Esse empresário vai servir de exemplo para o outro? Sim. Em alguns programas, a gente sempre utiliza os chamados cases. que são essas situações. E a gente já teve casos de atender um cliente lá com uma dificuldade financeira, que ele já investiu várias coisas na empresa e agora a última coisa que ele tinha era uma caminhoneta, por exemplo. Aí ele falou, eu vou vender, vou colocar o dinheiro na empresa. O consultor espera, vamos analisar. Primeiro analisar. Se vai resolver o problema ou não. E já teve situações onde assim, olha, a caminhoneta não vai resolver o seu problema. Então, a tomada de decisão tem que ser mudada. Então, o SEBRAE também ajuda a pessoa a perder menos. A consultoria ajuda. Mas claro que assim, o consultor também olhando igual o médico, ele passa toda a orientação. Mas o tratamento, a tomada de decisão é do empresário. Ele que vai chegar na empresa e vai aplicar o que foi orientado ou não. Ele que é o tomador de decisão. Ele que vai tomar um remédio ou não. Não é verdade? Mas primeiro tem a consulta. Para depois ver o tratamento. Para ver que remédio vai tomar. Isso aí. Muito boa a tua colocação. Excelente. Fica mais claro, né? Fica mais claro para que todos possam entender. E até outro dia eu conversava com um colega de trabalho, né? Nós temos... A gente vai para o médico para várias coisas. E às vezes nós temos dificuldade de procurar um médico, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, cuidar da saúde mental, porque existe um preconceito. E existe às vezes um preconceito em procurar uma consultoria empresarial. Isso é verdade. E, nossa, assim, são muitas situações que o empresário falou assim, nossa, o consultor veio e fez um tratamento de um mês, de dois, assessoria, consultoria, e hoje a minha empresa não morreu por causa disso. Eu preveni. Eu melhorei minha produção. Eu faço mais em menos tempo. Antes eu vendia 70% para um cliente só. Ou seja, se esse cliente parar de me contratar, minha empresa fecha. O Sebrae fez o que? Ajudou ele a reverter. Torna esse cliente 30%. Coloca múltiplos em 70%. E aí, depois, o cenário realmente foi essa situação. Essa grande empresa parou de contratar ele, mas, enfim, era só 30%, não era mais 70%. Então, tem algumas maturidades, algumas experiências dos especialistas que auxiliam mesmo. E a gente, quando começa um negócio pequeno, o empresário, aí ele vai fazendo do jeitinho e vai dando certo. Mas aí, depois, a empresa começa a crescer e é muito bonito ver isso. Mas ele passa a não ter líderes, ele não forma seus supervisores, ele não forma o seu gerente, ele não forma a pessoa ali do administrativo. E aí, começa a ficar um problema desde uma solução. Uma empresa descontrolada. É. E aí, é onde precisa sim buscar orientação. Que seja do Sebrae, que seja de uma outra empresa de consultoria, né? Mas você precisa de um auxílio para organizar, criar processos. Cada colaborador na sua empresa deve saber qual é a sua responsabilidade, seus direitos e deveres, né? Qual é o passo a passo ali. O supervisor precisa ter claro isso. Os procedimentos de como funciona ali, que seja a produção de um produto ou de um serviço, isso tem que estar evidenciado. É assim que grandes empresas têm. Não é verdade? e a pequena empresa ela precisa estar estruturada da mesma forma. A pequena empresa é a grande empresa, né? Mas sabendo administrar tem que ter cada pessoa no seu setor. Daí as coisas vão andar bonitinho, né? Isso. Tem muitos entendimentos. Líderes. A formação. Hoje, muitos falam, né? O meu maior desafio são as pessoas. Então, vamos investir nas pessoas. E quando eu falo investir em pessoas, começa por mim, eu empresária, os líderes, as pessoas que estão comigo. Porque quando elas têm sinergia, quando elas têm o entendimento do propósito, tudo dá certo. Muita gente chega numa empresa e o atendimento não é tão legal. Mas quando você vai ver o empresário está se comportando da mesma forma. É verdade. Né? Então, a gente precisa ter essa sinergia. Ou o empresário é natural, ele é muito bom em uma coisa, mas lidar com pessoas não é muito forte dele. E aí ele... Tem dificuldades. É. E não é errado. Nós somos assim, né? E tem pessoas que são tão bons em lidar com pessoas, mas na hora da produção não é tanto. Mas a gente precisa encontrar como é preencher esses gargalos, essas brechas aí, né? Nunca deixe brechas. Essa que é a realidade. Fique à vontade e deixe o recado aí para o pessoal de casa. Então, tá certo. Olha, reforçando, nós falamos sobre hoje o projeto Recupere, que você que é empresário, que está sentindo dificuldade nesse momento de pandemia, você pode acessar 100% gratuito. Para ter acesso, então, ao Recupere, acesse o site sebrae.com.br barra recupere. Faça a sua inscrição, você receberá um atendimento e depois permanecerá por uma jornada 100% gratuito para ajudar a tua empresa. Segundo, nós falamos sobre o projeto do SEBRAE e a CIL Inovação e Negócios aqui de Umoarama, aqui do Arenito Caioá. Então, todos os empresários estão convidados, podem buscar mais informações na própria associação comercial ou na CIL. E nós falamos também do projeto de saúde que vai ser lançado no dia 22 de junho com a doutora Kelly, que vai falar sobre experiência do paciente, design thinking e também liderança. Então, convido a todos vocês a aproveitem essas oportunidades e o SEBRAE, a CIL e todos esses parceiros se credem, enfim, estamos à disposição em prol do empreendedorismo. É isso aí. Obrigada. Que Jesus te abençoe. Obrigada a você. Estamos à disposição. Fernanda, quando tiver boas novidades, pode me ligar. Nós vamos trazendo a Jane para se explicar, tá bom? E ela dá o recado direitinho. Muito bom poder conversar com você. Vamos para o comercial e na sequência nós temos a nossa culinária. Música 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 Tchau, tchau.